Configuração D-Link DIR850L AC1200 em modo estático. Conectando os cabos. Para realizar esta configuração, seu computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR850L e seu modem ADSL conectado à porta Internet. Acessando a página de configuração. Abra seu navegador de internet. Digite na barra de endereços o IP 192.168.0.1 e tecle Enter. O usuário padrão do equipamento é admin e a sem branco. Clique em Iniciar sessão. Configurando a WAN Clique no botão Configuração Manual da Ligação à Internet. No campo A minha ligação com a internet é escolha IP estático. Todos os campos abaixo devem ser preenchidos com os dados informados por sua operadora da internet. Endereço IP Exemplo 192.168.10.128 Máscara de subrede Exemplo 255.255.255.255.0 Getaway pré-definida Exemplo 192.168.10.1 Servidor DNS preferido Exemplo 192.168.10.1 Servidor DNS alternativo Exemplo 8.8.8.8.8 Clique no botão Clone o endereço MAC do seu PC E em seguida clique em Guardar definições Verificando a WAN Clique na aba Estado E verifique se o campo Estado da rede apresenta status ligado Clique no botão